Olha aí, o Guto Silva é um dos meus secretários prediletos, Paulo Caetano. Ele consegue sintetizar tudo em, olha aí, nem 40 minutos aí e deixa a gente sabendo tudo, mas tudo o que acontece no Paraná. Obrigado, Guto. Não contou nada pra nós hoje. Hoje ele não contou nada. Ele costuma sempre contar uma. Então vou contar uma nova, uma notícia que eu recebi do governo Dona noite à noite, tá? O Paraná recebeu a carta da STN ontem, nem saiu na mídia ainda, então é a primeira mão. Primeira mão. Primeira mão. O carioca gosta de primeira mão. Nós recebemos a capa guiá. O que significa? É o selo máximo de qualidade fiscal emitido pelo STN. Nunca o Paraná teve essa capa guiá e isso significa que é bom pagador, que os contos estão em dia e assim por diante. É um selo de qualidade fiscal econômica. Então nós vamos comemorar muito, que a gente perseguiu muito esse processo, porque coloca o patamar no outro, o estado do Paraná no outro patamar econômico financeiro, significa que o dinheiro público tá sendo bem cuidado, bem gerenciado. Então nós vamos comemorar, vai sair agora seguramente na mídia. Ontem à noite a gente recebeu o e-mail do Tesouro Nacional, da STN, o Paraná então evoluindo sua nota pra capa guiá, que é a classificação, o rating, né? A classificação fiscal do estado.